Dizem que o rato anda incomodando, gelo queimando Luke falando que existe pela saco, tá se infiltrando Tô observando esse jogo, somos o que somos A vida é diversa da ponte pra cá Cês sabe disso, não minto ou mito Não controvérsia pra tudo que há Palavras te corta como o Killer Bee A caneta é cara, as notas são raras Pensamento vago e a mente é o bi As barras pesadas nas linhas traçadas Os menino é brabo de alto calibre Como é, todos querem, mas isso tem que ser Tudo é como tem que ser O sonho dos menores é ter uma XT Só eu brilha, tu tem que ver Domingão na quebrada Jete com a gata, um jorda dos novo no meu pé Pesados de prata, riqueza barata Pesados de prata, riqueza barata Pesados de prata, riqueza barata Pesados de prata, riqueza barata